Música Determinação, dedicação, foco, persistência, são fatores decisivos para o sucesso na vida de um atleta. É nisso que o nadador paralímpico brasileiro André Brasil acredita. Para ele, não importa quais sejam os obstáculos, sem sacrifício não há vitória. Afinal, você é do tamanho do seu sonho. O Brasil é a pátria braço forte. Desde pequenos, enfrentamos grandes marés para alcançar nossos sonhos. Música A natação provou que nasci para superar os obstáculos. Porque brasileiro sabe que sem sacrifício não há vitória. Os desafios se tornam mais fáceis quando lembro que não estou só. Que a cada abraçada que dou, milhões de brasileiros dão outra. Juntos, somos uma legião de campeões. Juntos, somos todos Brasil. Acesse brasil2016.gov.br e conheça as ações para o Jogos Rio 2016. Juntos, somos todos Brasil. Obrigado.